Safra de grãos bate recorde e chega a 166 milhões de toneladas. Destaque para a produção de milho, que deve ultrapassar 70% da produção. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Só no primeiro semestre deste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, doou mais de 170 mil toneladas de alimentos para projetos sociais. Delegação mexicana vem ao Brasil conhecer programa de alimentação escolar. Uma pesquisa quer saber a opinião do brasileiro sobre formalização e empreendedorismo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção de grãos no país registrou a maior safra da história e chegou a quase 166 milhões de toneladas. O resultado representa um crescimento de mais de 3 milhões de toneladas e pode levar a uma revisão das estimativas para o período. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o destaque dessa safra foi para a produção de milho, que teve um aumento de quase 72%. Graças a um aumento de área plantada, que nós podemos dizer que foi de 1,4%, mas principalmente a um aumento da tecnologia, faz com que novas variedades, cultivares, novos instrumentos na área de conservação de solos, de produção agrícola, de manejo, tem demonstrado que o nosso país é um país também de primeiro mundo na questão da produção agrícola. Com o resultado recorde na produção de grãos, o ministro da Agricultura pretende até revisar os números para a próxima safra. Quando lançamos o plano safra, estimamos em 170 milhões de toneladas, pois talvez venhamos a chegar a 170 milhões ainda este ano. Então nós poderemos ter que revisar o planejamento no que diz respeito à próxima safra. Isso nos enche de alegria, nos enche de satisfação e nos enche de otimismo. Ainda segundo o levantamento da Conab, na safra 2011-2012, soja e arroz apresentaram queda, por causa de condições climáticas menos favoráveis. No caso da soja, as lavouras mais prejudicadas foram as da região sul, de parte do sudeste e do sudoeste do Mato Grosso do Sul. A forte seca nos estados nordestinos também contribuiu para as perdas. E uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Conab e estados do Nordeste vai permitir o transporte de 400 mil toneladas de milho para pequenos produtores da região que vinham sofrendo com dificuldades no fornecimento. Nós esperamos que na próxima semana a questão de abastecimento do milho do Nordeste seja regularizada. A Conab estuda já sair com esse milho ensacado da região centro-oeste para facilitar o desembarque no destino. Então, nesse exato momento, a gente tem milho fluxo contínuo para o Nordeste. E para o IBGE, a estimativa da produção agrícola deve ultrapassar 163 milhões de toneladas. Uma safra 2% superior à do ano passado, quando chegou a 160 milhões de toneladas. Segundo o levantamento, a área a ser colhida este ano é de 49 milhões de hectares. Em relação ao ano passado, a produção de milho é 27% maior, enquanto a de arroz e soja sofreram redução. A experiência brasileira na alimentação escolar tem despertado o interesse de outros países. Hoje, uma delegação mexicana veio conferir de perto como funciona o programa, que atende 45 milhões de crianças todos os dias em todo o país. A delegação mexicana visitou hoje o núcleo rural de Itacoara, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Lá, a equipe conheceu a cooperativa de agricultores familiares, que produz 400 toneladas de legumes e verduras por mês. De lá, os quatro representantes do governo mexicano foram à escola, onde parte dos alimentos compõem a merenda escolar. E o posto de saúde da comunidade, onde as crianças são acompanhadas, também fez parte do roteiro. Atualmente, o México possui 25 milhões de crianças com idade escolar. Deste total, 26% estão obesos ou acima do peso, e 12% desnutridos. A ideia com a visita ao Brasil é aprender a associar segurança alimentar com mudança de hábito dessas crianças. México mudou seu objetivo de alimentação escolar. Antes, combatia a desnutrição. E agora busca que, através do alimento que se entrega aos filhos, se eduque aos filhos para mudar os hábitos de alimentação. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um dos maiores programas desse tipo no mundo. E faz parte do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que começou em 2003 atendendo 42 mil agricultores. E chegou a 162 mil beneficiados no ano passado. O PNAE alimenta pelo menos 45 milhões de crianças em todo o país, todos os dias. O grande trunfo do Brasil é ter... é hoje, além da gente estar conseguindo alimentar nossas crianças, a gente ainda está mostrando para os outros países como fazer isso. Cada país, por mais que tenha os seus programas, muitas vezes eles não conseguem integrar os seus ministérios, nem os seus órgãos, para que eles tenham resultados mais rápidos. E nós conseguimos fazer isso. E de janeiro a junho deste ano, mais de 290 instituições sociais receberam doações do Programa de Aquisição de Alimentos, feita pela Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab compra os produtos de agricultores familiares e doa para estabelecimentos cadastrados. Na sede do Programa Mesa Brasil, em Brasília, o movimento é intenso. São 190 instituições beneficiadas com os alimentos distribuídos pelo SESC. Além de combater a fome, a iniciativa também combate o desperdício de alimentos. Então aquele produto que está no mercado ou no armazém e que tem um prazo de validade pequeno para o consumo, vai para o projeto e é distribuído rapidinho, medida que mata a fome de muita gente. Maria das Graças busca os alimentos no SESC há 7 anos, para uma entidade com 60 crianças. Ela diz que com os alimentos recebidos, o cardápio da criançada fica mais saudável. Com essas doações a gente mantém um cardápio variado, a gente mantém a criança bem nutrida, porque são crianças que chegam com desnutrição total e a gente consegue manter essas crianças bem nutridas com essas doações. Maria do Amparo conta que sem as doações seria difícil continuar com a associação que ela mantém em Ceilândia, no Distrito Federal. Os alimentos doados pelo SESC significam 60% do que a meninada consome na entidade. A importância é toda, porque sem essas doações seria impossível hoje a gente dar continuidade a esse trabalho. Tão grande é a importância de receber essas doações aqui do programa Mesa Brasil. Manter o estoque abastecido é um desafio para este pessoal. Aqui toda ajuda é bem-vinda e alguns doadores têm papel de destaque na manutenção do programa. É o caso da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que é responsável por 30% das doações anuais do Mesa Brasil no Distrito Federal. Na última doação foram 27 toneladas de farinha de mandioca, mas a diversidade de produtos é bem maior. Olha, eles têm uma doação bem diversificada. O arroz, o feijão, a farinha de trigo, a farinha de mandioca, macarrão. Então é bem diversificado. A gente também pede direcionando o que as instituições pedem para nós. A instituição está pedindo leite. Falamos com o Conab, se ela tem leite para nos doar. Então é uma conversa de parceiros. Sempre, na medida do possível, eles estão nos atendendo. Só neste ano, 170 mil toneladas de alimentos foram doados pela Conab. 80 mil foram entregues para projetos como o do SESC, além de escolas, entidades e programas de aquisição de alimentos, por exemplo. O restante, 90 mil toneladas, foi destinado a lugares que necessitavam de ajuda humanitária no Brasil e no exterior. O Brasil é signatário de vários protocolos, enfim, de cooperação. E situações, esse ano, nove países já receberam alimentos doados pelo governo brasileiro, uma operação de governo a governo, e que são operações pontuais, elas são específicas, elas vão agir ali na hora certa, no momento certo, que aquela população também está precisando de abastecimento. Então a companhia tem essa missão de garantir, de um lado, a renda do produtor, mas do outro lado, o abastecimento social. As associações e cooperativas interessadas em firmar parcerias com a Conab devem procurar as superintendências regionais em todo o país. Já está aberto o período para cadastramento de editores e pré-inscrição das obras, que serão destinadas aos educadores e alunos da educação de jovens e adultos do Programa Brasil Alfabetizado das Escolas Públicas de todo o país. O prazo termina em 8 de março do ano que vem. Os editores interessados em participar do Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos para 2014 podem acessar todas as informações no site do FNDE. O grande desafio de micro e pequenos empresários é sobreviver aos primeiros anos de funcionamento. Hoje as incubadoras de empresas dão suporte técnico e assistência para garantir negócios mais eficientes. A reportagem é de Ricardo Carandina. Eles se conheceram na faculdade, montaram uma empresa de tecnologia e juntos decidiram levar o empreendimento para uma incubadora, um sistema que apoia pequenos negócios. Hoje, um ano e meio depois, eles têm 10 funcionários e consideram que a assistência que receberam da incubadora foi fundamental para o crescimento do negócio. A gente se inseriu numa rede de empreendedores, mentores, professores, que ajudou muito a gente a ter boas ideias para os nossos produtos e ter uma mão de obra qualificada na nossa empresa. Em todo o Brasil existem 384 incubadoras. Elas não têm fins lucrativos. São, em geral, financiadas por estados, municípios e pelo governo federal. E, na maioria das vezes, são vinculadas a universidades. Esta incubadora da Universidade de Brasília pode atender aqui até 20 empresas. O apoio também pode ser dado à distância. A assessoria ajuda o empreendimento a crescer e se manter no mercado. Os grupos procuram a universidade, a incubadora. Aqui são trabalhados com as suas ideias e recebem toda a orientação de como formatar uma empresa, de como trabalhar essa empresa no dia a dia. Foi também na incubadora da UNB que a empresa de André deu os primeiros passos. Hoje, dez anos depois, já levou para outras quatro cidades a produção de um sistema de tratamento de esgoto que permite reaproveitar a água para irrigação. Os custos dessa fase de desenvolvimento tecnológico são altos. Para que você tenha acesso aos laboratórios, aos profissionais com gabarito, você precisa de ter bastante recurso. Não sei se a gente teria todos esses recursos e chegaríamos a esse patamar de eficiência que chegamos hoje. Então, considero fundamental a participação da empresa nesse projeto. Este engenheiro florestal está começando agora a receber orientações pela incubadora da UNB. Ele decidiu, junto com um amigo, criar uma empresa. E esperam, em breve, fazer parte da lista de empresários bem-sucedidos. A gente tem que ter uma perspectiva boa para frente. Então, espero que daqui até lá a gente consiga já estar com parcerias com investidores e a empresa funcionando já para estar comercializando esse produto e, quem sabe, já estar firmado aí no mercado como uma empresa conhecida. As empresas incubadas, ou seja, aquelas que recebem apoio estratégico para se manterem de portas abertas, empregam em todo o país mais de 16 mil funcionários. Juntas faturam mais de 500 milhões de reais por ano. As graduadas, que são aquelas que já deixaram a incubadora e hoje conseguem caminhar sozinhas, têm quase 30 mil empregados e um faturamento de mais de 4 bilhões de reais por ano. O Brasil, ele possui um conhecimento científico muito rico e nós queremos transformar esse conhecimento científico em conhecimento tecnológico. E esse conhecimento tecnológico, nós queremos que seja a mola mestra da inovação, dos nossos produtos inovadores. E queremos fazer isso em todos os níveis, mas, sobretudo, no surgimento de novas empresas. E para incentivar ainda mais o pequeno negócio no país, uma consulta pública quer saber a opinião do brasileiro sobre formalização e empreendedorismo. Érico Casarré sempre sonhou em ter seu próprio negócio. Há cinco anos, deixou o trabalho e com as economias montou uma empresa e se transformou no microempresário do setor de cinema e vídeos. Mas para continuar no mercado, Érico confessa que enfrenta muitas dificuldades. A gente tem uma carga muito grande de documentos, tudo anda muito lento. A parte da burocracia é muito grande e uma outra parte muito complexa também é a questão da carga de impostos. Você paga muito imposto, imposto sobre tudo que você compra, imposto sobre todo o seu faturamento e as alíquotas sobem facilmente. Para evitar que os micro e pequenos empresários enfrentem problemas como esses, o governo está propondo a Política Nacional de Empreendedorismo e Negócios. Uma consulta pública está aberta até o dia 16 de setembro para que a sociedade apresente sugestões na criação dessa política. Tivemos a oportunidade recentemente de fazer uma grande discussão com o setor público e identificamos, assim, numa primeira passada, mais de cento e tantas iniciativas no governo federal voltadas para o empreendedorismo, de forma totalmente desarticulada, cada um dentro do seu espaço, querendo, preocupado com a questão do empreendedorismo, mas, infelizmente, de forma desarticulada. Então, a proposta maior da política é justamente nesse sentido, que a gente possa estar mobilizando todo, não só o setor público, mas, principalmente, o setor privado, para que a gente possa, então, canalizar esforços para o desenvolvimento do empreendedorismo no nosso país. Consumidores que querem conhecer a fundo seus direitos podem fazer até amanhã inscrição no curso virtual para jovem consumidor. São alas de educação financeira, consumo sustentável, internet e redes sociais. Tudo de graça. As inscrições devem ser feitas nos PROCONs de cada estado e do Distrito Federal. O curso será entre 18 de setembro e 6 de novembro. A partir de agora, os pescadores artesanais poderão receber de volta parte do dinheiro gasto com óleo diesel nos barcos, assim como as grandes embarcações já fazem. Basta que os pequenos pescadores façam o pedido para o Ministério da Pesca, apresentando as notas fiscais, além do formulário da requisição de óleo diesel e da planilha de cálculo conseguidos nos sindicatos e colônias. As embalagens de óleo lubrificante vão ter destino certo para evitar danos ao meio ambiente. E você pode participar com sugestões. O óleo lubrificante serve para amaciar todas as partes internas do motor. Uma das principais funções do produto é evitar o atrito entre as peças do carro. Mas, depois do uso do produto, o que fazer com as embalagens plásticas? Elas não podem ser jogadas no lixo ao acaso, porque contêm substâncias que contaminam o solo e a água. Essas embalagens, elas em si não têm o contaminante, mas o líquido que elas contêm é que são contaminantes, portanto tem que ter um tratamento diferenciado. Então, como descartar embalagens de lubrificantes sem prejudicar a natureza? O Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública para ouvir a população e definir a forma adequada. Qualquer interessado poderá fazer sugestões que possam contribuir. Este profissional liberal sugere que a troca de óleo seja feita somente em lojas especializadas. Não deixar levar para casa, deixa na loja onde vende o óleo e a própria empresa vim buscar. Propostas que envolvem fabricantes, importadores, comerciantes e o consumidor já existem e estão em estudo. Uma das sugestões estabelece a logística reversa, ou seja, que o consumidor devolva as embalagens usadas de preferência para o comerciante de quem comprou no momento da troca de óleo, ou então depois, caso a utilização do produto seja realizada fora do estabelecimento. E que os varejistas recebam as embalagens, deem o tratamento adequado para que depois a indústria recolha e reutilize. Em Brasília, este comércio de troca de óleo saiu na frente. Aqui também é um posto de coleta. Todas as embalagens são colocadas neste recipiente. Por dia, cerca de 50 são recolhidas. Pega a embalagem do óleo e coloca para escorrer. Depois de escorrido, depois de um tempo, depois de duas horas, a gente pega essa mesma embalagem e coloca dentro da vasilha, depois dele escorrido, que é dentro de um saco. E logo em seguida, depois de cada 15 dias, a gente leva para essa empresa para fazer a reciclagem. A íntegra da proposta da consulta pública está no site do Ministério do Meio Ambiente e poderá receber sugestões até o dia 18 de agosto. Depois que terminar a consulta pública, o governo federal vai pegar essas propostas, analisar e discutir com as entidades que representam o setor e avaliar o que tem que ser alterado nessa proposta de acordo setorial e fazer o diálogo com o setor. E tão logo esteja discutido as propostas apresentadas na consulta pública com o setor que vai ser o responsável, vai assinar esse acordo setorial, aí o governo chama, o setor assina o acordo setorial e vira um contrato para vigir em todo o país. Em Londres, o projeto Vivência Olímpica traz jovens atletas que têm potencial para competir nos Jogos de 2016. A ideia é antecipar experiências em eventos de grande porte. Na coletiva em Londres do ginasta Medalha de Ouro nas Argolas, Arthur Zanetti, outros jovens atletas brasileiros estiveram lá. Não para tietar, mas para observar tudo o que acontece em uma Olimpíada. Eles fazem parte do grupo de 16 selecionados para participar do projeto Vivência Olímpica do COBE. Comitê Olímpico Brasileiro. A ideia é que eles sintam esse espírito olímpico, se motivem cada vez mais, mas que eles possam quebrar o gelo aqui, nesse momento. E que em 2016 eles possam estar focados especialmente nos treinamentos e competições. Como observadores, os jovens atletas têm uma rotina que inclui acompanhar os treinos na modalidade esportiva que praticam, assistir as competições, visitar a Casa Brasil, conhecer pontos turísticos e a Vila Olímpica. Além de comparecer às entrevistas coletivas dos atletas que disputam medalhas aqui em Londres. Os jovens atletas têm chances reais de competir nas Olimpíadas do Rio, como a ginasta Rebeca, de 13 anos. Apesar de ter viajado a três países para competir, ela ainda não tem idade para disputar uma Olimpíada. O que deve acontecer em 2016. A ambientação foi aprovada por ela e por outros atletas do projeto. Quando você vai, você vê os melhores do mundo competindo, você vê outros atletas que você curte bastante, você torce bastante, você vê eles assim, face em face, assim, é muito legal. A gente conheceu como funciona a Olimpíada e agora só vai competir na próxima vez. O Ministério do Esporte também tem firmado parcerias com confederações brasileiras de várias modalidades para levar atletas jovens para competições internacionais. O quanto antes os atletas brasileiros tiverem essa experiência, seja em Jogos Olímpicos, seja em Universidades, seja em Jogos Olímpicos da Juventude, seja em Campeonatos Mundiais, quanto mais cedo, melhor. E o boxe feminino conquistou a primeira medalha. Com mais essa conquista da atleta Adriana Araújo, o Brasil garante a centésima medalha nas Olimpíadas. Daniel Almeida tem os detalhes. É uma marca importante. O Brasil não tem na sua história uma grande tradição olímpica. Nossa história mais recente de conquistas vem de 96 para cá. Então é um ponto importante ter atingido essas 100 medalhas, mas ainda é um começo de caminho que o Brasil tem nesse esporte olímpico. Nós somos muito felizes porque a maioria das medalhas veio de atletas do Bolsa Atleta, apesar de a gente não ter a maioria dos atletas ainda contemplado, mas a maioria das medalhas já é de bolsistas. E a divulgação do Brasil no exterior é tema dos Cenas do Brasil desta noite. O programa vai ao ar aqui na NBR logo mais às 8h30. Não perca! O estilo de vida do brasileiro, a diversidade da natureza e a força de uma cultura extraordinária no local onde pessoas de diferentes origens convivem em harmonia. Você vai descobrir um país jovem, moderno e sensacional assim que chegar aqui. As políticas públicas para desenvolver o turismo e promover o país no exterior em debate nos Cenas do Brasil. Nesta quinta, 8h30 da noite, ao vivo, aqui na NBR. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho